Fala aí meus queridos, como é que vocês estão? Beleza? Boa segunda-feira para todo mundo, boa semana para vocês aí, estamos começando mais um episódio de GTA V Vida Policial e como sempre trazendo novidade, novidade boa no canal, hoje a gente vai trazer a nossa nova base da GCM, segunda-feira, vamos trazer vídeos essa semana de São Paulo, o pessoal estava pedindo, não tem muita novidade em questão de viaturas de mods, mas tem algumas coisas um pouco diferentes que a gente conseguiu aí com o pessoal, então hoje a gente vai estar aqui na nossa nova base, primeiramente agradecer ao Tio Castiel, Castolândia lá, vou deixar o Discord para vocês aí do Discord dele, que é o Castolândia Comunidade lá, e Castiel, muito obrigado pelo mod, ele que fez do zero o mod, está criando mod, começou a fazer os mods, pegou gosto e gostou e está fazendo, a gente ganhou de presente do Castiel, então muito obrigado, quem quiser adquirir mod, quiser comprar para você ir para a sua cidade 5M ou para você estar brincando no seu modo história, vai estar lá no meu Discord, é só entrar no meu Discord, tem lá os mods que eu indico, o pessoal que eu troco ideia, que eu indico para vocês, entra lá que o Discord do Tio Castiel vai estar lá, fechou? Vou mostrar para vocês aqui do outro lado da rua, o batalhão, a gente vai fazer um patrulhamento daqui a pouco, Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, GCM, a skin do Mr. Cobrax, skin assim, estupidamente top, skin sem educação, o cara é brabo para fazer os mods também, só skin de qualidade, lá em cima está o novo Helicóptero Águia, com a nova plotagem, vou estar mostrando ele para vocês também aí já já, vocês vão estar curtindo para caramba, então vamos lá, o batalhão ficou num local bem legal, galera, gostei para caramba, ficou de frente à prefeitura, está bem no centro da cidade, ficou legal para poder sair com as viaturas, tem uma guarita aqui em cima, sistema de câmera, onde a gente estava, guaritinha muito top, televisãozinha, sistema de câmera, monitoramento, o acesso ficou muito top, dá para você ver quase tudo aqui de cima, perfeito, nossa VTR está ali, viatura do Gal também, a gente vai estar patrulhando com ela, aqui ficou estacionamento, cabe duas viaturas de cá, tem mais duas viaturas aqui, o pessoal vai iniciar o patrulhamento deles aí, vou mostrar aqui a outra parte do batalhão de cá, ela tem uma, duas, opa, quase meu querido que eu fui, quase que eu fui, ó, está aí ó, essa aqui é a outra parte, tem duas entradas, duas saídas, o batalhão, ficou muito top o lugarzinho, lá em cima é ele ponto, vou mostrar para vocês, guarda civil metropolitana, a noite ficou muito bonita a base da GCM também, tá, aqui é a entrada, murinho aqui ficou top para caramba, tirar nossas thumbnails aí, olha, olha, olha essa, olha mano, na moralzinha, fala aí, comenta aí o que vocês acharam, na moral, ó, vamos embora, ainda dá um sorrisinho para amanhã ainda, você é louco, mas é brabo, tá, aqui é a entrada, ó, câmera, tudo com sistema de câmera, vamos entrar aqui, ó, o pessoal já está trabalhando, aqui tem uma entrada, ficou muito bem feito, os vídeos, tipo, a vista ficou bem legal, os detalhes também ficou top para caramba, ó, impressora do lado de cá, maquinazinha de café aqui para a gente poder tomar um café, tomar um refri, sobe a escada, pam, 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 subiu o sistema de câmera, ó, aqui dá para a gente poder ver a paradinha aqui, ó, quiser dar uma olhada lá fora, ó, o pessoal está trocando uma ideia, o guerreiro ali está fumando um cigarro, tá, aqui é a parte de cima, né, aqui, ó, aqui, armamento, ó, iniciar o nosso turno, troca de roupa ali, pá, senta, pegou com o turno a roupinha, pá, pega o municiamento, conferiu tudo, fez o checklist das armas, pá, vem para cá, o carro da protege, mano, a iluminação, gostei demais da iluminação, barulho, o pessoal está trabalhando sem dó aí, ó, do lado de cá o quê? Tem mais uma sala do pessoal aqui, ó, galera trabalhando, ó, licença, senhores, bom dia, bom dia, ficou brabo ou não ficou a nossa base da GCM, irmão, merece ou não merece? Guarda Civil Metropolitana, inclusive, galera, quem quiser dar uma olhada lá no canal do Tio Castiel, lá no YouTube, ele faz live também, tá, ele ensina muita coisa para o pessoal lá, e aqui em cima, ó, vou deixar também aí para vocês aí o canal do YouTube dele aí do Tio Castiel, para vocês darem uma olhada lá, fechou? Ó, se liga, aqui em cima, ó, ele ponto, tá aqui já o pessoal do Águia, ó, com a nova textura, o Águia 19, é, eu ganhei esse Águia, mano, foi um pack, na verdade, que eu ganhei de presente, né, é, eu esqueci o nome da pessoa que me deu de presente, mano, vou procurar aqui no próximo vídeo, vou mandar um salve para ele, eu esqueci, cara, ele me chamou no Discord, inclusive, tem outros, tem outros helicópteros lá que ele me mandou também, que vocês vão estar vendo aí durante o, como é que chama, durante os vídeos, tá, vou trazer para vocês os outros helicópteros, esse aqui é um deles, então, tem um heliponto, o pessoal quiser fazer um apoio aqui, quiser fazer um lanche, trocar uma ideia, mano, tanto que esse helicóptero está top, galera, na moralzinha, olha isso, Chica não ficou, mano, os caras são muito bravos para fazer mod, não é não, mano? Beleza, vamos lá, vamos descer, vamos pegar a nossa viatura, o pessoal está trocando de roupa, pegando armamento, e a gente vai dar início ao nosso patrulhamento ostensivo aqui na região, beleza? IOP, GCM, vamos que vamos, vamos trabalhar, essa aqui é a viatura que a gente vai trabalhar hoje, viatura do Gal, God Lucard, espera o pessoal chegar aí, a gente já começa o nosso patrulhamento, tá aí, o pessoal chegou, vamos dar início ao nosso patrulhamento, eu mais dois, estives, equipe de GCM, vamos dar início ao nosso patrulhamento, ó, entramos na VTR, já tem um chamado, Bora, o batalhão ficou chique ou não ficou, galera, na moralzinha, como é, quer ver muito comentário, e passa no Instagram, tá, que lá saiu várias fotos desse batalhão, inclusive meu outro canal, Bob Games, também está saindo vídeo lá, tá, e essa semana são os vídeos de Goiânia, que a gente estava patrulhando com a VTR de Goiânia, e essa semana os vídeos continuam lá no outro canal, Bob Games. vamos com um pouquinho mais de brevidade aqui, vamos na miúda, do lado do batalhão aqui, pertinho a ocorrência, hein, o que é isso aqui, irmão, o que é essa, velho, que merda é essa, mano, o povo está caindo aqui na rua, mano, opa, 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 o teu cara está aqui, ó, desce, 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 está no outro lado da rua armado ali, o vagabundo, ó, desce, desembarca, vou de pistola, hein, o cara está de fuzil, ele está lá do outro lado da rua, correu para cá, ó, está aqui atrás aqui, ó, caiu, está de fuzil, cautela, cautela, Bob Games tem como pegar ele por lá de lá, vou dar a volta, vou pegar ele por aqui, ó, ele está indo por lá, ó, tem como subir aqui, vou tentar pegar ele por cima, vai usar a cabeça, né, irmão, não, é pior que ele está vindo, mano, não vai dar, não, ele está vindo lá, vai trombar com a equipe, ó, vai descer ele, boa, boa, minha equipe, minha equipe pegando ele, se liga, ele está no telhado? Está não, está aqui, ó, está na mão, está na mão, vou ver se é só um, peguei o rifle que estava com ele, vamos ver se é só ele, pessoal, várias pessoas machucadas aqui, olha, o motorista do ônibus acabou batendo o ônibus aqui com o susto de tiroteio, puta merda, mano, vamos aqui chamar a equipe de emergência urgente aqui no local, seguinte, pessoal, já bloqueamos aqui a rua aqui, ó, o pessoal já chegou para poder prestar um atendimento médico, tem muita gente baleada aqui na rua, o cara provavelmente deve ter tido um surto aí, ó, o helicóprio novo do Águia chegando para ajudar a gente, o Águia 19, chegando com o pessoal da emergência para ajudar, já chamei outra VTR do Samu para ajudar a gente aqui, ó, vamos aguardar, vamos aguardar, vou lá revistar o vagabundo, o paramédico está chegando aí, vamos revistar o Noia que estava com a arma aqui, ó, vamos aguardar a moça fazer o trabalho dela, pegou, guerreiro? Beleza, é, ele estava só com uma pistola mesmo, metralhadora, tinha mais uma arma de fogo em posse dele aqui, ó, não tem ninguém ferido de cara, né, o ônibus já saiu, beleza, pessoal, ó, é o seguinte, o pessoal da emergência está aí fazendo o trabalho deles, eles vão estar liberando algumas pessoas aqui, ó, ó, a pessoa está ferida, está indo para o L, a mulher ali também, a gente está com uma ocorrência aqui do lado, vamos ver do que que se trata, parece que tem um veículo estacionado em um local impróprio, com atitude suspeita, a gente vai estar dando uma olhada, se não chegar em uma VTR antes no local, nossa equipe de GCM e OP vai estar dando uma averiguada aqui no QTI, vou te falar, hein, mano, Black, tá, veículo, vamos olhar aqui um veículo estudo suspeito nessa região aqui, mano, provavelmente ele vai estar em alguma dessas vielas aqui, não, é mentira, tá de brincadeira, mano, que esse cara está fazendo isso dentro desse carro, olha ele dentro do carro ali, mano, olha a mão do cara, tá de zoeira, mano, não está fazendo isso não, vai filhão, desce desse carro aí, vai, sua comédia, desce, se correr você vai tomar, olha o nível, e aí filho, você está achando que isso aqui é motel ou vagabundo? Tá de zoeira com a minha cara, né filho? E aí mocinha, sai do carro aí, ou engraçadinha, vai, vamos filhinha, desce, deita no chão, vai, agiliza, tá achando que isso aqui é motel, filha? Folgado, vocês dois, hein, porra, vou te falar uma parada, mano, isso é um comédia, hein filho? Tá de carro aí, não tem dinheiro para ir para um motel não, seu comédia? Hã, fala comigo, você acha que isso aqui é o que filho? Hã? Casa caiu para você agora, comédia. Olha o cara, o que esse cara estava fazendo dentro do carro, me ajuda aí filho. Folgado. Matou caninho de uma barra de ferro, folgadaço esse cara, irmão. Vamos verificar a placa do carro, deixa o Copom verificar para a gente, ô Copom, verifica para a gente ir por gentileza. Copom, emplacamento, zero, sexto, Quebec, Índia, Mike, terceiro, oitavo, sexto. Tá com registro vencido o veículo aí, Até o momento aí, tá sem novidade. TKS, Copom. Bom, chamei uma viatura feminina para poder registrar a mulher aqui, vamos ver se vai chegar alguém. Vira de costa, engraçadinho. Tá com a chave de fenda, beleza. Copom, verifica para a gente aí, Anthony Wade, 21 do 6 de 86. Vixe ele aqui, ó. Vixe ele aí, guerreiro, vixe ele aí. Vixe ele aí para a gente, ali, ó. Você vai ficar aqui, vixe ele aqui, beleza? Fica de olho aí. Ó, a policial feminina chegou, vamos ver se ela consegue revistar a moça aqui para a gente. Pessoal, a policial feminina chegou. Bom dia, senhorita. Tudo bem? Tem como você revistar essa moçinha aqui para a gente? Ela estava fazendo alguns atos, é, vocês me entenderam, né? Ela estava, estava trabalhando aí, a moça com o rapaz dentro do carro, e veio para o motel, estavam os dois fazendo atos, obscenos dentro do veículo. A gente pegou os dois aí no ato, e você podia revistar ela para a gente aí, por gentileza? Muito obrigado, viu, moço? Guardar a policial feminina, revistar ela. Ela está com o lockpick para poder roubar a fechadura de carro, porta. Vamos fazer o seguinte, mocinha, ô, guerreira, leva ela, que a gente vai levar o vagabundo ali para o DP, para o delegado falar com ele. Você é ato obsceno aí, ó, atentado ao pudor aqui na rua, vamos levar o vagabundo aí, vocês podem levar a moça aí, tá? Não é local dela trabalhar não. Apoio do policiamento, QTH, avenida do centro. Apoio do policiamento, QTH, avenida do centro. Vocês vão para lá? Tudo bem, então, pode levar, pode levar. Elas vão levar os dois aí, pessoal. Elas estão indo para o DP mais próximo aqui, ó, a gente vai continuar nosso plantão. Vamos chamar o guincho para estar levando o veículo. Primeiro vamos aguardar elas colocando as duas dentro da viatura, porque senão o guincho vai acabar causando algum problema aqui com essas viaturas aqui. Chama o pessoal entrar. Guarda civil metropolitana, já deixou o like, já se inscreveu? Já, né? Lógico. Claro, vocês não vão perder, né? Beleza, vambora. Beleza, colocou os dois na viatura, vai levar, né? Beleza, agora vamos chamar o guincho para remover o veículo. Está com a documentação vencida. Copom, se quiser solicitar um guincho aqui no local do QTH, poder levar o veículo. Agora vamos continuar nosso trabalho. Vamos apagar o farol. Vamos continuar nosso plantão aqui de GCM, hein? Vamos continuar nosso plantão aqui, dando uma olhada aqui nos becos. Que é sem saída, né? Sempre tem um pessoalzinho usando droga aqui embaixo, ó. Olha lá, está vendo ali os três ali, ó? Lá de frente na rua? Vamos dar uma olhada, vamos ver se eles vão estar lá na hora que a gente for lá. Os caras gostam de vender droga, irmão. Trabalhar que é bom, ninguém quer não. Não sei se aqui tem saída, eu acho que até a gente chegar lá, os caras já vão meter o pé. Falei? Fala o que que eu falei. O que que eu falei? A gente estava lá em cima, lembra? Na grade? Falei que os três estavam aqui, né? Eles correram para algum lugar aqui, ó. Eles estavam vendendo a parada, mano. Estou ligado. Os caras são safados, irmão. Vamos só dar uma olhada aqui no túnel. Está nil aqui, ó. Achei que os caras tinham escondido aqui no subsolo. Eles vieram para cá, mano. Em algum lugar. Desembarquei. Vamos olhar aquela moto ali. Só dar uma olhada na procedência do veículo aqui, ó. Aí a moto está sem placa, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa mocada na moto. Apoio do policiamento. Está nisso, sem interesse. Ó, já estamos com uma ocorrência aqui, ó. Em andamento. Vamos dar um apoio aqui para o pessoal aqui. Bora, 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 bora. Do lado. Ô. Vai, está travado? É brincadeira isso, mano? É brincadeira isso, mano? Sem bater de altura, pô. Ó, tem uma ocorrência aqui próxima. Vamos deslocar em código 3. Equipe de GCM, hein? Vamos que vamos. Quase, quase. O pessoal solicitou assistência. Eu não sei do que se trata a ocorrência. Vamos em código 3. Vou te falar, irmão. Vou te falar, irmão. A viatura do baile passou em um novo dor, irmão. Estou pegando. Desliga, desliga, desliga na miúda. Ó, parece que tem uma viatura ali na frente, hein? Vixe, Maria. Helicóptero? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Vixe, vai acontecer algum acidente aqui, pessoal. Vamos ver com o pessoal o que foi solicitar o nosso apoio. Vamos verificar o que é. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Rapaz, ele parece que está bastante feio de bicicleta. O que a gente tem que falar aqui da ocorrência? Será que é com ela aqui? Vamos ver o que está rolando. Tudo bem, pode deixar. A gente vai estar levando ele, sim. Vamos, vamos sim. Vai, meu querido. Vira de costas aí. Casa caiu pra tu. Vai. Seguinte, pessoal. A equipe, eles estão com um probleminha aqui da guarnição aqui, ó. Parece que esse indivíduo que atropelou o ciclista, ele está totalmente embriagado. Eles estão sem condição de estar levando ele agora pra DP. Parece que o rapaz teve um ferimento. Eles vão estar colocando ele no helicóptero. E pediram pra gente poder estar levando ele pra DP mais próximo. Então, vamos fazer o nosso trabalho. Solicitar o apoio da GCM. Vamos estar levando o vagabundo aí, ó. Vou colocar ele aqui no banco traseiro. Aqui, ó, meu filho. Vou abrir o porta-malas e você vai lá atrás, filho. Está show mesmo que você vai aqui no banco, né? Bora, entra aí, filho. Aí, atrás. Beleza. Fica quietinho aí. Tá aí, pessoal. Vamos fazer o nosso trabalho. Solicitar o nosso apoio pra estar levando o indivíduo. O pessoal está tentando socorrer o rapaz aí, ó. Viatura nova do SAMU. Só viatura, só mod de qualidade aqui no canal, hein? Beleza. O pessoal do BAEP está aí. O pessoal do AG já chegou pra poder prestar um atendimento aí, ó. Vamos que vamos. Vamos embora. Vamos levar ele pra DP mais próximo. Vamos estar marcando. Já tem um aqui do lado aqui, ó. Bora. É isso. Vamos deixar o vagabundo. Equipe de GCM. É isso, rapaziada. Espero que vocês estejam gostando da série. Boa semana pra todo mundo. Boa segunda. Boa semana. É isso. Equipe de GCM. Tem muito vídeo aqui no canal essa semana de São Paulo. Então não perde. Só vídeo exclusivo. Entendeu? Então, tamo junto. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.